Bom dia! Como você amanheceu hoje, hein? Conta pra mim. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa, hoje eu vou te fazer surpresa. Vim tomar café da manhã com você, tem comida pra mim aí? Gente, eu amanheci com uma fome. Mas olha, prepara uma mesa aí, basta um cafezinho com leite sem açúcar, tá? Com adoçante, um pãozinho com manteiga e um queijinho, eita, maravilha! Mas eu também trouxe pra você um pão espiritual, a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai alegrar o seu coração. Hoje é domingo, 3 de dezembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago pra você a Palavra do Dia. Salmo 103 diz assim, Bendiz a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de beniguidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em beniguidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu é levado, acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do acidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a erva. Como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam a sua aliança. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Vós que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Convite a louvar a Deus pela sua graça. O salmista aqui vem declarar, Davi, para ser mais precisa, que a sua alma precisa adorar e agradecer a Deus. Muitas vezes nós sabemos pedir muitas coisas ao Senhor. Mas nós não sabemos parar para agradecer aquilo que Ele tem feito por nós. Por acaso, Deus tenha esquecido de você por algum minuto? Você pode escutar essa palavra e dizer, Bispo, a minha vida tem sido muito difícil. Eu tenho vivido dias de horrores, dias difíceis, a qual minha alma tem se angustiado. Tudo bem, posso até concordar com você. Mas eu tenho algo para te dizer. Todavia, você continua vivo. Você tem superado. Deus tem te ajudado. Deus tem suprido a tua vida emocional, sentimental, espiritual, material. Deus é o teu pai. E pai nenhum vai dar o pior para os seus filhos. Claro que o pai, às vezes, tem que ensinar. Chamar atenção, dar um puxão de orelha. Mas tudo que o pai quer é o bem do seu filho. Por isso, nessa manhã, eu te convido, independente da situação que você está vivendo, que você venha profetizar na sua vida um tempo novo. Que você venha agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. Porque até o final desse mês, Ele vai te surpreender. O mês de dezembro é de surpresa. O mês de dezembro não vai falhar as promessas de Deus sobre você. Aquetai-vos. E sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquetai-vos e sabei que tenho planos para vós. Muitas vezes vocês saem do centro da minha vontade. Muitas vezes vocês se tornam rebeldes. Mas ainda com os meus braços de amor, eu vos tenho trazido para junto de mim. Eu vos tenho guardado e escondido à sombra das minhas asas. E eu declaro, diz o Senhor, alegre os vossos corações, porque o tempo da colheita está chegando. Ei, a palavra de Deus não falha. Deus não falha. Eu não sei quais são os motivos que você tem para ficar triste. Mas alegre a tua alma. Diz para a tua alma esta manhã. Alegre-se no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Alegre-se, porque a vitória vem. Mesmo que o dia hoje seja de luta, de dificuldade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele segura na minha mão. Ele me faz viver outra vez. Ele me dá mais uma chance. Ele me tira do fundo do mar. E Ele me traz para cima das águas, para que eu possa respirar. Essa manhã o Senhor está te tirando do fundo do poço. Essa manhã o Senhor está te tirando do fundo das águas, onde você estava se sentindo sufocado, afogado. Parecia que tudo ia parar, que tudo ia se acabar. Diz o Senhor, começa um tempo novo, começa um tempo novo. Eu estou te dando mais uma oportunidade para fazer a minha vontade. Eu estou te dando mais uma oportunidade para fazer a minha obra. Respira nessa manhã e agradece, porque o Senhor já colocou um novo cântico nos teus lábios. O salmista diz, Ele redime a minha vida da perdição. E Ele me coroa de beniguidade e misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que dia após dia tem sido derramada sobre nós. Nós temos visto, nós temos vivido o melhor dEle para a nossa vida. Às vezes a nossa alma fica agoniada, angustiada. Mas precisamos esperar. Precisamos confiar. O nosso pastor, o nosso guarda de Israel não dorme. Ele não descansa. Ele está agora provendo o melhor para você. Ele está agora preparando a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre. Mas você precisa tomar posição. Você precisa crer. E crer não é algo fácil quando nós estamos no deserto. Mas a minha e a tua fé nos alicerça espiritualmente na rocha, na pedra angular que é Jesus Cristo. E nele nós somos mais que vencedores. Dê um culto de ação de graças a Deus. Mesmo que a vitória ainda não tenha chegado. Dê um culto de ação de graças. Agradeça, contemple pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você pode dizer, eu não vi, ainda não aconteceu, mas agradeça. Tem pessoas que não recebem, sabe por quê? Porque elas querem de imediato. E quando não chega, elas murmuram. Elas criticam Deus. Elas criticam a palavra. Essas pessoas não vão ser abençoadas. Mas aqueles que mesmo em meio da luta estão dizendo, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que ele é de fazer o melhor pela minha vida. Essas pessoas serão abençoadas pelo Senhor. Levante as suas mãos essa manhã e declare Deus. Mesmo que eu não consiga ver ainda, eu já agradeço por tudo que o Senhor fez. Porque pela fé, eu tomo posse da tua promessa para a minha vida. Eu chamo a existência, Senhor, o que ainda não existe. No reino espiritual, eu chamo a existência à vitória. Eu chamo a existência às bênçãos. Eu chamo a existência às portas abertas. Eu chamo a existência à restauração do meu casamento. Eu chamo a existência à restauração da minha família. Eu chamo a existência à restauração do meu ministério. Você precisa ousar, querido. Não baixe a sua cabeça. O que Deus tem para você é maior e é melhor do que você está pensando. Creia. Mesmo se o vale estiver profundo, creia. Deus não vai te deixar morrer. Deus não vai te deixar ser envergonhado. Ele sempre tem uma solução para você. Esta manhã, Senhor, nós clamamos para que o Senhor aumente a nossa fé. Não é fácil ter fé. É difícil, ó Deus, no meio do nada, nós acreditarmos que vai acontecer algo diferente. Mas nós tomamos posse da tua palavra que diz que em ti nós somos mais do que vencedores. Refrigera a nossa alma nessa manhã. Abraça-nos com a tua mão forte, com a tua destra fiel e de justiça. Tira de nós o que não te agrada. Refrigera a nossa alma. Capacita-nos, Senhor, para sermos o que queres que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Você quer que a sua igreja seja ainda mais abençoada? Você quer ter avivamento no seu ministério? Agende já o seminário com o Espírito Santo. Comigo, bispo a Virgínia Arruda. A partir de janeiro de 2018, na sua igreja, dois dias nós vamos estar com você. Você pode nos levar através do telefone 084-998-078-419. Lembrando que a minha agenda está aberta domingo, dia 10, para Maringá, no Paraná. Um abraço.